Música Muito bom dia pra você, hoje o Bom Dia Ministro faz uma convocação, amanhã é dia nacional de mobilização da educação contra o Aedes aegypti. É mais uma das ações do governo pra acabar, pra exterminar com esse mosquito que transmite doenças como a dengue, a febre chikungunya, a febre amarela e também o zika vírus, que está relacionado a casos de microcefalia em todo o país. E pra explicar pra gente, contar pra gente os detalhes de toda essa mobilização, hoje nós conversamos com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Seja muito bem-vindo, ministro, já começa explicando pra gente como é que vai se dar toda essa mobilização no país. Bom dia, Helen, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos diante de um grande desafio. Esse mosquito Aedes aegypti, que significa o odioso egípcio, ele é um vetor de várias doenças de muitos vírus. A primeira, pra vocês terem uma ideia, a primeira epidemia de dengue documentada pela medicina é de 1797, há mais de 200 anos. E ele hoje está em 113 países, praticamente todos os países tropicais, todos os países da América têm a presença desse mosquito. O que é que esse mosquito transmite? Ele transmite a dengue, são quatro tipos hoje, inclusive a dengue hemorrágica. Ele transmite uma febre nova, que foi descoberta no ano passado no Brasil, que nós não tínhamos, a chikungunya. E transmite a zika, que também foi documentada em abril do ano passado, de 2015, e que é uma febre que existe há 40 anos. A dengue já está no Brasil desde 1986. Mas a zika e a chikungunya chegaram agora, sempre transmitida pelo mesmo mosquito. É muito difícil exterminar esse mosquito. Por quê? Primeiro, porque ele é silencioso, ele não faz barulho. Segundo, porque quando ele pica, ele anestesia, você não sente nada. Dois terços dos casos, que estão documentados pela medicina brasileira, estão dentro de casa, no quintal de casa, ou dentro da própria residência. Porque ele voa em torno de 300 metros do lugar onde ele nasce. E o mais grave, cada mosquito fêmea, há uma polêmica se é mosquito ou mosquita, mas tem um presidente e presidenta, porque não é mosquita, né? Então nós temos, cada mosquito fêmea coloca em torno de 400 ovos. Esses ovos ficam, ele não põe sempre no mesmo lugar, ele põe na água. Mas se você pegar a vasilha e jogar fora, por exemplo, a água é suja, parada, onde a mosquita ou o mosquito do Aedes aegypti colocou os seus ovos. Se jogar fora e ficar na terra, ele sobrevive um ano. Na primeira chuva vai nascer. A larva fica lá, o ovo fica lá, a larva nasce e nasce o mosquito. Bom, se você imagina, se cada um coloca 400 ovos e nasce metade fêmea e cada fêmea coloca mais 400 ovos, o risco da epidemia e a velocidade de expansão que esse mosquito tem. Por isso, hoje há uma preocupação mundial, a Organização Mundial de Saúde, há um esforço concentrado, todos os laboratórios de pesquisa, principais centros da medicina, estão buscando resposta, especialmente a construção de uma vacina. Mas nós não temos ainda uma vacina. Portanto, a única vacina que nós temos é a nossa consciência, a nossa participação, e todo mundo tem que participar. Por isso que nós estamos mobilizando a escola, porque nós somos 60 milhões de estudantes no Brasil, professores e servidores. A escola é onde a gente organiza em sala de aula, só na rede pública, só mais de 200 mil escolas e milhões de salas de aula. Através da sala de aula, a gente pode manter informada a juventude, as crianças, e elas levarem para dentro de casa uma nova atitude, porque não adianta fazer um dia de mobilização. O dia é para todo mundo parar e refletir. Vai ter que ser uma campanha permanente. Todo mundo tem que gastar 15 minutos por semana para não deixar nada de água parada em casa, olhar vaso, olhar pneu, olhar calha, olhar caixa d'água, fiscalizar. E quando houver algum indício fora de casa, por exemplo, terreno baldio, ou um vizinho irresponsável, avisar a vigilância sanitária, para que a gente possa, de fato, erradicar. Por isso que a educação está toda mobilizada no Brasil hoje. E eu vou mostrar, falei com todos os governadores, pessoalmente, todos vão participar da campanha amanhã, em todos os estados brasileiros, todos os prefeitos de capital, secretários de educação. Priorizamos 115 municípios, que são 60 milhões de pessoas, que é onde tem as maiores incidências da doença. Todos os secretários de educação do Brasil receberem e-mail, carta, e, através da Secretaria de Educação, há uma grande mobilização para que a gente comece amanhã uma longa caminhada para combater de forma implacável, impedir que esse mosquito nasça, para ele não trazer todas as sequelas, especialmente agora, esses primeiros casos documentados de microcefalia, que compromete todo o sistema neurológico central das crianças. Então, a escola é um espaço muito importante, talvez o mais importante que a gente tenha no Brasil, para fazer esse combate permanente. É isso aí, vai ser mais uma reflexão, e o combate tem que ser contínuo, né? O ministro vai conversar com emissoras de rádio de todo o país, você também pode participar pelas nossas redes sociais, envie a sua pergunta, a sua dúvida, para o nosso Facebook, o facebook.com.tvnbr, ou pelo Twitter, twitter.com.tvnbr. Vamos, então, para a primeira rádio, ministro. Vamos conversar lá em Minas Gerais, com a rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, e a pergunta é de Alexandre Nascimento. Bom dia, Alexandre. Muito bom dia, Helen. Muito bom dia ao ministro Aloysio Mercadante. Gostaria de saber como será, na prática mesmo, essa mobilização nas escolas, tendo em vista que aqui em Belo Horizonte, ministro, uma das escolas tradicionais aqui, uma escola municipal, o Colégio Marconi, estava com a piscina suja. Foi uma denúncia que a Itatiaia recebeu. Então, fomos lá ao local e realmente constatamos que havia ali possibilidade de encontrar focos do mosquito. Quem vai passar essa orientação para os alunos? O Exército vai? Agentes de saúde vão às escolas? Como é que vai ser feito? Olha, eu conversei, no caso de Minas Gerais, eu conversei pessoalmente com o governador Fernando Pimentel. Conversamos também com a nossa secretária, Macaé Evaristo, que estava com dengue a semana passada. A secretária de Educação de Minas Gerais estava com dengue. Conversamos com a secretária municipal, a Sueli. Então, nós vamos ter atividade, a proposta é em toda a rede. Mas nós vamos concentrar o evento na Escola Estadual Pascoal Camanduche, às 10 horas, e depois, logo em seguida, que é estadual, e às 14 horas, na Escola Municipal Júlia Paraíso. Vai ser 4 de março, porque está sem aula, nesse momento, a rede municipal. Então, nós vamos ter dois eventos aí em Belo Horizonte, e vamos ter evento na maioria das cidades de Minas Gerais. A nossa proposta é que todas as escolas parem para discutir. O que é que nós solicitamos? Primeiro, que nesse dia, todas as equipes de vigilância sanitária façam a vigilância nas escolas. Porque não só eles vão fiscalizar esse tipo de problema que se apontou, Alexandre, e muito bem apontado, para que a escola também seja um espaço, para que a escola oriente os alunos e eles façam uma palestra explicando os procedimentos que devem fazer. Também as equipes de saúde da família. Nós temos 230 mil servidores que trabalham na equipe de saúde da família. Temos um projeto de saúde na escola que essas equipes se dirigem às escolas públicas para fazer escolas particulares também, para fazer esse trabalho. Além disso, as Forças Armadas estão junto com as Secretarias Estaduais da Educação programando que os militares que foram treinados para fazer esse tipo de trabalho de exposição percorram também e reforcem esse trabalho junto às escolas. No caso do Ministério da Educação, todos os diretores dos nossos hospitais universitários vão para a escola pública. Todos os diretores de faculdade de medicina, são 76, vão com as suas equipes em várias escolas públicas. Todos os diretores de enfermagem vão para várias escolas públicas. Todos os campos universitários, todos os reitores, todos os diretores de campos, só institutos federais, nós temos 512 campos. Todos irão fazer um trabalho numa escola. E todos os reitores das universidades federais e diretores de campos vão fazer um trabalho na escola. Então nós estamos mobilizando toda a nossa estrutura para essa parceria. Nós mandamos um material orientando, por exemplo, você vai falar com uma criança da educação infantil, é um tipo de diálogo, de curiosidade. E nós estamos propondo uma cartinha para levar para os pais. Os alunos do ensino fundamental é um outro nível de informação. Os alunos do ensino médio é um nível mais elevado. E nas universidades, porque também as entidades privadas, as entidades da Igreja Católica, evangélica, as universidades municipais, estaduais, todos, nós fizemos um pacto com 22 entidades nacionais. Todo mundo da educação está compromissado com essa pauta. Todos os estudantes universitários vão receber uma carta. Todos os professores, dois milhões de professores da rede pública estão recebendo uma carta orientando. Então nós estamos começando a dar todo tipo de informação para fazer essa grande mobilização na sexta e para continuar o trabalho na frente de biologia, de química, de meio ambiente, de um trabalho permanente de educação, porque nós vamos ter que incorporar uma cultura. Não pode juntar lixo, não pode ter água parada e tudo isso vai ajudar a saúde de uma forma geral, especialmente o combate ao Aedes aegypti, porque ele não pode nascer para que as nossas crianças nasçam com saúde. Obrigada então pela participação à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Vamos então a São Paulo, ministro. Vamos conversar com a Rádio Capital AM de São Paulo Capital e a pergunta é de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Helen. Bom dia, ministro Aloysio Mercadante. Ministro, São Paulo tem a maior rede de ensino do país. O Ministério da Educação tem como garantir a presença de um representante para cada uma dessas escolas no sentido de fazer avançar esse dia nacional de mobilização da educação contra o mosquito Aedes aegypti? Olha, Cid, eu conversei com o governador Geraldo Alckmin, nosso secretário executivo conversou também com o novo secretário estadual de educação, Zé Renato Nalini, conversei também com o prefeito Fernando Haddad e com o secretário municipal Gabriel Chalita e todos estão engajados em buscar essa parceria que vai ser um longo trabalho que nós temos pela frente. Então, nós, como eu disse, a sugestão é que a Secretaria Estadual e Municipal de Educação trabalhem juntos com a Secretaria de Saúde. Além de tudo que nós temos no Ministério da Educação, como eu disse, as universidades federais, institutos tecnológicos federais e a prioridade absoluta, ontem eu fiz uma reunião com os 40 reitores dos institutos federais para que eles trabalhem os 512 campos que nós temos. Já fizemos uma reunião há um mês atrás planejando. Eles estão rodando material para distribuir nas escolas. Todos, por exemplo, nesses 115 municípios prioritários, que nós temos 60 milhões de pessoas é onde tem o maior índice de incidência da doença no Brasil, os nossos campos estão rodando material para levar para as escolas para a Secretaria de Educação local. Agora, nós precisamos de um engajamento das equipes de vigilância sanitária, são 47 mil profissionais no Brasil, e das equipes de saúde da família, que são 230 mil profissionais, para que eles façam essa visita nas escolas e levem esse tipo de informação. Então, São Paulo realmente é um grande desafio, mas eu acho que é uma grande consciência de todos que nós temos que trabalhar em parceria. E nós vamos ter uma atividade às 13 horas na Escola Estadual Milton da Silva Rodrigues, ali na freguesia do O, com a participação do governador, secretário de Educação. E vamos ter uma atividade também pela manhã no Céu Heliópolis, ali na favela do Heliópolis, que a comunidade, a associação de moradores, está muito mobilizada, o diretor da escola ali, o Brás, está totalmente envolvido, hoje é diretor regional, para toda a região do Ipiranga, ali da saúde, está totalmente engajado nessa mobilização, para que a gente possa fazer uma grande campanha. No Heliópolis são 120 mil famílias, e é uma região que tem muita carência. Então, esse trabalho no Heliópolis, a associação de moradores AUNAS, também está envolvida, para que a gente possa trabalhar junto, e fazer esse mutirão casa a casa. Você acompanha, então, o programa Bom Dia Ministro, que hoje conversa com o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes. Nós vamos agora, lá para a região norte, ministro, vamos para o Amazonas, a Rádio Amazonas FM de Manaus, e a pergunta de Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Helen, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, é digna de aplauso, essa mobilização da educação, para ajudar no combate, a essa praga, chamada mosquito Aedes aegypti. Dados mais recentes, revelam 5.280 casos notificados, e suspeita de microcefaria no país, 500 vívidos confirmados, 27 mortos. Pergunto, ministro, se o senhor fosse deputado federal do PMDB, e ministro da Saúde, o senhor deixaria o cargo, para sua indaga, na Câmara dos Deputados, somente para participar de disputa, pela liderança do PMDB, na Câmara Federal, em meio à epidemia de dengue, chikungunya, e do vírus do Zika, que o país atravessa, ministro? Ou o senhor vai responder algo do tipo, que não é do PMDB, e sim do PT, que não é deputado federal, e sim senador, e que essa pergunta, ministro, deve ser feita ao seu colega, o senhor Marcelo Castro. Bom, Patrick, é o seguinte, o Marcelo Castro, ministro da Saúde, que tem feito um esforço, 24 horas por dia, dedicado a essa causa, ele se liberou para votar na bancada, e a interrupção da presença dele foi uma tarde, isso não compromete o trabalho dele como ministro, ele se sentiu na prerrogativa, como deputado, de participar da decisão da bancada. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, eu estive aí, há 15 dias atrás, fiz uma plenária, com a presença do governador Zé Mello, prefeito Arthur Vigílio, secretário de Educação do Estado, Rocieli, a secretária municipal de Educação, também, a Cátia, e reunimos ali uns 700 gestores da educação, e eu dei muita ênfase à importância dessa campanha na região norte, porque, afinal de contas, a Amazônia tem 12%, 10% da água do planeta, da água doce, e é uma região que, nesse período, tem muita chuva, e, portanto, tem muito risco, já tem uma incidência de mosquitos, de insetos, muito grande. O governador, o prefeito Arthur Vigílio, e também o secretário Rocieli, estão muito engajados nesse trabalho, estão procurando mobilizar, inclusive o governador já foi secretário de Educação, nós vamos ter uma atividade importante ali, às nove horas, na Escola Municipal Leonor Uchoa de Amorim, e ali nós estamos juntando secretaria estadual e municipal, e eles vão dar grande prioridade nesse trabalho, porque sabem da importância que isso tem. Me lembro, inclusive, naquela palestra que eu fiz, explicando todas essas informações, nós começamos a nossa mobilização federal nos prédios públicos, organizando e fazendo uma faxina em todos os prédios federais, nós estamos orientando que cada repartição pública tenha cinco membros permanentemente dedicados a esse trabalho de fazer a fiscalização e a faxina todas as semanas, então o MEC tem, as universidades têm, as faculdades têm, os institutos têm, e nós queremos que isso agora leve a 200 mil escolas. Se cada uma das 200 mil escolas do Brasil tiver cinco servidores e professores dedicados a esse tema, para levantar informações, passar para os alunos e ajudar nessa mobilização, nós daremos um grande salto. Então, o que nós precisamos nesse país é a unidade nesse momento, é trabalhar junto, é deixar de lado as divergências políticas, parar de fazer disputa menor e trabalhar realmente numa parceria estratégica, porque o que está... Eu, inclusive, quero dar o meu depoimento. Meu motorista, o Raimundo, que é um sargento do Exército, o filho dele pegou dengue, está com dengue. A secretária que trabalha na chefia do gabinete do meu ministério, a Janete, pegou zica. A esposa do meu secretário de Educação Superior da SESU, que é o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, o Jesualdo, está com zica. O meu pai, com 91 anos, e a minha mãe, com 90 anos, pegaram dengue ali em Osasco. Meu pai quase morreu. Eu achei que já tinha perdido meu pai. Tanto que a primeira atividade que eu fiz foi lá em Osasco, no sábado, fazer o trabalho e mostrar que ninguém está imune a essa situação. A mulher do prefeito de Osasco, eu fui fazer a campo, a filha dele está grávida e ele preocupadíssimo. Então, nesse momento, nós precisamos ter um grande espírito público de pensar, de sensibilizar e de tratar daquilo que é estratégico. Essas crianças que estão na escola têm familiares que as mães podem estar ficando grávidas ou estão grávidas. Eles têm a responsabilidade, eles têm que saber a importância que têm para os seus irmãozinhos. Os estudantes universitários que estão entrando, e nós conversamos com todas as entidades de educação superior de tratar o trote esse ano, este tema, porque são as futuras mães desse país, são os futuros pais desse país. Então, eu acho que esse tema merece realmente uma grande parceria estratégica para que a gente deixe de lado a política e cuide do que é fundamental, que é a saúde do nosso povo. É, ninguém está imune, né? O combate tem sido de todos. Ministro, a gente recebeu, então, participações nas nossas redes sociais e a gente vai ver agora o vídeo da Carla Silva de Brasília que tem uma dúvida. Vamos ver. Gostaria de saber se o combate ao Aedes nas escolas vai ser só por um período ou vai continuar durante todo o ano letivo. Se for só um período, nós seremos derrotados. Você pode fazer toda a limpeza na escola, mas se a casa do vizinho à escola tiver um copinho d'água como eu vi em Osasco e mostrei para a imprensa um copo que tinha menos água do que esse tem aqui na minha frente. Estava cheio de larva. Cada larva daquela ali vira uma mosquita. Se for fêmea, vai pôr mais 400 ovos e vão nascer mais 400 mosquitos. Então, por isso que nenhum país conseguiu erradicar esse mosquito. São 113 países. A meta da Organização Mundial de Saúde é reduzir para 1% dos domicílios com mosquito. porque no Brasil hoje nós estamos estimando que está em 3,8%. As agentes de vigilância sanitária, as Forças Armadas, nós já visitamos 35% dos imóveis do Brasil e estamos estimando em 3,8%. Nós temos que reduzir rapidamente essa incidência. Agora, tem que ser um trabalho permanente. As pessoas têm que se conscientizar que não podem ter água parada em casa. Não podem juntar lixo em casa. Então, isso tem que ir para a sala de aula. Tem que mudar a cultura diante do meio ambiente, diante da saúde, diante da proteção, diante da responsabilidade de cada um. Eu defendi na reunião de ministros com a presidenta e a presidenta está muito engajada, inclusive porque a avó acabou de ter seu segundo neto. Como eu tenho duas netinhas pequenas e meus dois filhos, Pedro e a Mariana, estavam pensando em ter filhos esse ano, adiaram para saber o que está acontecendo. E eu quero mais dois netos na minha família. Eu tenho a Isabel e a Beatriz, eu gostaria de ter mais duas crianças. E eu, todo dia na rua, as pessoas param para me perguntar sobre esse tema. E a resposta que eu tenho é a que eu não tenho para a minha família. A única coisa que nós temos nesse momento é prevenção, prevenção e prevenção. Então, o prêmio professor do Brasil esse ano vai ser sobre esse tema. Todo o trabalho, em todos os níveis que eu falei, nós vamos sugerir trabalhos acadêmicos, perguntas, avaliações, exercícios, para mostrar a ciência, a química, a biologia, tudo isso, meio ambiente, relacionado com o trabalho de prevenção contra a zika, a dengue e a chikungunya. Obrigada, então, pela participação da nossa telespectadora Carla Silva, aqui de Brasília, pela pergunta. Vamos, então, para o estado de Goiás. Ministro, a rádio São Francisco 670, lá de Anápolis, e a pergunta de Newton Pereira. Bom dia, Newton. Muito bom dia. Bom dia ao ministro. Queria parabenizar o ministro pelo largo conhecimento que ele está demonstrando a respeito do mosquito de Egipto. Mas, ministro, a gente vê essa preocupação do governo, dos governos, de uma maneira geral, mas dá para se notar que a sociedade, a comunidade, ainda não se interou na complexidade de tudo isso aí e a gente imagina que se não houver a interação, não houver a participação da comunidade, vai ser em vão o esforço do governo no combate a esse mosquito. Como é que o senhor imagina que deveria ser mais efetiva a participação da comunidade nesse projeto? Olha, Newton, eu acho excelente a sua pergunta porque os meios de comunicação talvez sejam o aliado mais importante que nós temos nesse momento. Nós estamos, por exemplo, com um comercial em rede nacional de rádio e televisão que é um espaço gratuito, que é aberto, quero agradecer aqui a Associação Brasileira de Rádio e Televisão que nos cede esse espaço ao MEC diariamente, tratando e buscando sensibilizar e mostrando um jovem mobilizando. Nós vamos fazer outros comerciais deste, de publicidade, para que os jovens se sensibilizem. No dia, no sábado passado, quando nós fizemos aquela mobilização das Forças Armadas, nós tivemos 300 milhões de acessos e dimensões ao Zika Zero, que é a logomarca que o MEC lançou. Porque na escola não tem nada pior que tirar zero. Então, para o Zika que hoje estão dedicando esse espaço, porque também para os meios de comunicação, não é falar um dia e parar, não. Nós temos que fazer um trabalho sistemático. O que eu falo para cada, o que eu perguntaria para cada radialista, olhem no seu entorno e vocês vão ver o quanto está próximo esse mosquito. Quem que não conhece algum familiar que teve dengue? Eu fiz a reunião, no dia que nós lançamos o pacto da educação, a secretária de Sinop, de educação de Sinop, lá no Mato Grosso, que vai ter atividade agora amanhã, chegou para mim e falou, ministro, eu acabei de perder minha filha de 18 anos com dengue. A secretária de educação de Sinop. Acabei de falar, eu liguei para a Macaé, secretária de educação de Minas Gerais, estava com dengue, estava em casa. Então, está muito próximo esse problema. E se a gente mostrar esses casos e gerar essa mobilização, nós vamos proteger as nossas moedas grávidas, as nossas crianças. Tanto da dengue, que já está aí há 30 anos no Brasil e nós não conseguimos erradicar, e ela vem crescendo. Talvez, esse alerta da microcefalia é tão dramático que gere a atitude que nós não conseguimos ter com a dengue. Porque, qual é a grande dificuldade? É que dois terços dos casos estão dentro de casa. No sábado passado, nós visitamos com as Forças Armadas 2,8 milhões de residências. 15 mil proprietários não permitiram as Forças Armadas fazer a fiscalização. A presidenta fez uma medida provisória. Ah, não permitiu? Entra com a polícia e vai fazer. E vai multar. Porque aqueles que... A primeira vez, a vigência sanitária vai lá e verificou. Tem larva, não cuidou da casa, notifica, faz o larvicida, extermina as larvas e notifica. Olha, você está aqui, agora cuida da sua casa. Na segunda vez, é multa. Porque é que nem... Todo mundo sabe que não pode dirigir bebendo. Todo dia pegam o sujeito bêbado, tem gente que não consegue ficar de pé, mata os outros dirigindo bêbado. Todo dia nós vimos casos como esse. Então tem que ter multa. Tem gente que não tem responsabilidade. Agora, nós temos que começar... As crianças têm responsabilidade. Os jovens têm mais responsabilidade. Principalmente porque a vida deles, é o futuro deles, da família deles, dos irmãos que estão em casa. Então, com a comunicação, eu acho que nós vamos fazer um grande trabalho. Nós vamos ter uma atividade aí. organizada pela Secretaria Estadual de Educação, pela secretária Raquel, às 10 horas, na Escola Estadual Francisco Maria Dantas. Depois, vamos ter também a NAPES lá. Quero agradecer o prefeito, o João Batista, que nós vamos ter o evento principal na Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães. E em Goiânia também, nós vamos ter a professora Neide, organizou às 8h30 na Escola Municipal Maria Nossídia. Esses são três eventos destacados que nós organizamos em Goiânia, o estadual e municipal e também em Anápolis, mas nós esperamos que tenha atividades como essa em toda a rede de Goiás para que a gente, de fato, consiga ter resultados permanentes. Comece nesta sexta-feira uma mudança histórica na atitude diante água parada, não, lixo, não, limpeza, seio, proteção do meio ambiente e combater de forma implacável para que esse mosquito não pode nascer. Obrigada então à Rádio Goiás lá de São Francisco a Nápoles pela participação aqui com a gente. Vamos então lá para o Nordeste, ministro, vamos para a Bahia, Rádio Educadora 107,5 FM lá de Salvador e a pergunta é de Lise Lobo, não é isso? Isso. Bom dia, Lise, pode fazer sua pergunta. Bom dia, olá, ministro, bom dia. Eu gostaria de saber de que forma essa campanha pode chegar aos pais, né? As escolas, elas vão estar atuando junto às famílias, de que forma? Como é que isso vai acontecer? Olha, Lise, eu acho muito boa a pergunta. Eu conversei com o governador Rui Costa, que está muito engajado nesse tema, inclusive a rede da Bahia já vem fazer uma série de atividades. Conversei com o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, que também o nosso secretário executivo conversou com o secretário Guilherme, com o secretário Oswaldo Barreto, que é o secretário estadual, para nós fazermos uma grande mobilização. Na Bahia tem eventos programados em Salvador, às 15 horas, no Colégio Estadual Helena Matheus, de manhã vai ter em Petrolina, lá na fronteira com o Pernambuco, com o Juazeiro, vamos, em Juazeiro, desculpe, em Juazeiro, na fronteira com o Pernambuco, o prefeito Isaac Carvalho, lá, está totalmente engajado no tema, nós vamos ter evento na Universidade Federal, nos institutos federais, enfim, na rede municipal, que são 450 escolas na rede municipal de Salvador, nós vamos ter uma grande mobilização. e a orientação fundamental para as crianças da pré-escola é exatamente sensibilizá-los para eles fazerem uma pergunta em casa, para eles mostrarem preocupação, um desenho e vão levar uma cartinha para os pais. Nós mandamos carta para todos os pais. A mesma coisa, nós queremos que os alunos dos anos iniciais, que eles comecem a tomar aquela atitude diante de casa de perguntar, de provocar e de fiscalizar. e os alunos já, nos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio e da universidade, eles assumirem a responsabilidade. Então, se cada um gastar 15 minutos por semana para dar uma olhada na sua casa, nós vamos mudar a saúde pública no Brasil. E não é muito. E é muito melhor do que assistir só quem viu um familiar com uma dengue sabe do que eu estou falando. Eu encontrei a secretária de educação, eu não vou mencionar nesse caso o Estado, mas foi a semana passada, que me relatou, ela estava cheia de mancha vermelha, e falou, não, minha garante, acabei de ter um aborto, estou com Zika. Então, eu assisto esses depoimentos, talvez porque eu sou uma figura pública, as pessoas me procurem, mas é só vocês abrirem os olhos e vão ver que os pais vão ter que se sensibilizar. Vão ter que se sensibilizar, porque ou eles podem ter novos filhos, ou seus filhos vão ter filhos, e nós não sabemos exatamente, por exemplo, eu vi um caso agora da Zika, que é uma outra doença que está começando a ser documentada, a Guilhom-Barré, de um jovem estudante em Araçatuba, universitário, que exatamente estava com Zika, e a Guilhom-Barré significa uma paralisia de todo o sistema neurológico muscular. Os músculos foram parando, ele já não comia mais, não falava, e o final do processo é o pulmão paralisar e ele morrer. Então, é uma doença irreversível se ela não for devidamente diagnosticada e medicada. este jovem Araçatuba foi diagnosticado e foi medicado e começou a reagir, mas não se sabe exatamente em que condições ele voltará. Então, é um dos desdobramentos da Zika. Então, essas informações são muito graves e é isso que nós temos que ensinar aos nossos dois milhões de professores e professoras. Falar para a juventude, falar e falar e falar e mostrar. Nós estamos produzindo uma série de materiais didáticos, nós vamos ter um portal no MEC só de experiências. Eu vi, por exemplo, já tem teatro mostrando isso. Na Paraíba, eu falei com o secretário de Educação, Alessio, e falei com o governador Ricardo Coutinho, que é médico. Lá eles criaram um aplicativo para o celular e está disponível no portal da Paraíba que você fotografa a água e já vai direto para a central de informação. Nós estamos procurando distribuir isso pelo Brasil todo. Qualquer jovem pode fazer e ele já confirma se é ou não e já manda a vigilância sanitária para colocar o larvicida. O que eles vão fazer amanhã, por exemplo, na Paraíba, nas escolas de ensino médio? Eles vão ensinar a montar um mosquiteiro para matar mosquito. Você monta dentro de casa com garrafa PET, tem que manter o acompanhamento daquilo ali, mas o mosquito põe os ovos lá e com isso eles matam qualquer mosquito e exterminam dentro de casa. Então, tem muita coisa nova sendo criada. O brasileiro é criativo, é competente e a gente mobilizando a educação, a ciência. Ontem, por exemplo, na reunião, nós estávamos discutindo alguns larvicidas biológicos, que são inóculos para a saúde humana, que a Anvisa está certificando. É muito melhor que um larvicida químico, que também é uma solução. Isso tem uma pesquisa na Universidade Federal do Ceará, que está disponível e que estão buscando desenvolver. Então, eu recebi uma série de materiais didáticos inovadores. Então, é isso que nós queremos levar para a casa das pessoas. Além das forças armadas indo de casa em casa, e algumas redes nossas, por exemplo, no Maranhão, o governador combinou com o prefeito, o governador Flávio Dino, se pegaram a praça principal da cidade, que tem quatro escolas municipais e estaduais, vão colocar todos os alunos da praça para fazer uma aula pública. Em Roraima, que é um estado pequeno, 40 mil jovens estão imaginando que vão para a rua para fazer panfletagem de casa em casa. Então, são várias formas de trabalhar o tema e os estudantes. A educação é de luta. Sempre foi de luta. Sempre foi na luta contra a ditadura, pela democracia, pela constituinte, pela anistia, pelas diretas. Então, é um setor que tem consciência e mobilização. Nós temos que transformar esse espírito de luta para exterminar esse mosquito e combater, não impedir que ele nasça. Então, se a gente mobilizar a educação, eu acho que nós vamos sensibilizar as famílias. Talvez seja o melhor espaço que a gente tenha, exatamente porque ali tem uma sala de aula. Se cada escola tiver cinco responsáveis e trabalhar isso de forma sistemática, nós vamos mudar muito a situação que nós estamos vivendo. Fora que é o futuro do país, pessoas, crianças que já estão sendo orientadas para que no futuro isso também não ocorra. Exatamente. Olha só, a gente tem uma pergunta lá da Indira Barros de Brasília, que é uma telespectadora que está participando pelas nossas redes sociais. Ela pergunta, ministro, se a ação vai envolver só a escola, aluno ou alunos e professores e funcionários e os pais também vão participar dessa ação. É, excelente a pergunta dela, porque, por exemplo, algumas redes, no caso do Acre, o Acre, o governador Tião Viana mobilizou todas as escolas estaduais e convidou os pais também para estar na atividade. Por exemplo, a visita em Rio Branco vai, o vice-presidente da República, Michel Temer, vai participar junto com o Tião Viana. Então, no Acre, nós estamos avaliando que vai ser uma atividade muito interessante, porque já está envolvendo os pais dos alunos, uma reunião de pais e filhos para discutir o tema em todas as escolas. Eu acho que isso podia ficar aqui no nosso programa, no Bom Dia, Ministro, como uma recomendação, se não para todas as redes na sexta-feira, mas que organize a semana que vem ou na outra uma reunião de pais para tratar com os pais do tema. E, excelente, eu vou botar, a próxima mobilização nossa vai ser, hoje é dia dos pais na escola, porque é muito boa essa relação, porque, no fundo, a escola escolariza. Quem educa são os pais, é a família. O professor fica ali com, por exemplo, 30 alunos, fica uma hora por dia e depois troca o professor. Quem fica o resto do tempo, a vida inteira, são os pais. Então, os pais têm um papel fundamental. É uma excelente ideia. Próxima atividade que nós vamos fazer, eu vou voltar aqui, vai ser o dia da família na escola para tratar desse tema. E todas as escolas que estiverem mais informadas poderem orientar os pais e a gente fazer uma relação mais forte aí, a família com a escola. Tá, e a Indira já abriu uma janela. A Indira, você já deu uma ideia genial. E quero dizer uma coisa aqui também fundamental. A primeira pessoa que foi falar comigo, falar, Mercadante, logo que surgiram as notícias sobre a Zika, foi a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, que ficou agora, inclusive, está com o problema de saúde. Ela foi lá no MEC e falou, Mercadante, ministro, nós temos intimidade, já nos conhecemos desde 90, quando eu fui a deputado, ela falou, nós, eu acho que a escola tinha que entrar nessa campanha. Eu falei, você tem toda a razão, vou me dedicar a montar a melhor campanha possível, e começamos a trabalhar. Então, eu quero agradecer a senadora Rose de Freitas, lá do Espírito Santo. Nós vamos ter atividade também, falei com o governador Paulo Artung, vamos ter na capital, vamos ter em Cariacica, vamos ter duas atividades, para lá vai o ministro Kassab para fazer a atividade. E ela, e quero agradecer a senadora, que foi, para mim, a pessoa que deu o start em relação a essa campanha. e depois quero o contato com a Indira, que eu vou propor a próxima atividade da rede, família na escola, hoje é dia de combater a Zika e fazer esse trabalho. Indira, você lhe deu uma grande sugestão. Bom, ministro, só para a gente terminar, é bom lembrar que todo o governo vai estar mobilizado amanhã para esse combate nas escolas. Nós vamos ter ministros, secretários, mais uma vez, em todo o país, fazendo esse trabalho novamente, não só o senhor, mas todo o senhor. Não, não, eu vou para a Fortaleza, mas todos os ministros, quiser eu falo um por um aqui que eu tenho de cabeça, mas não é o caso. Todos os ministros vão para a escola pública amanhã. Não vão só para a escola, não, amanhã é dia de trabalho, não é sábado. Sábado eu fiquei quatro horas na rua fazendo atividade, amanhã eu vou, bato e volto, mas todos os ministros terão que ir para a escola participar dessas atividades junto com os governadores, junto com os prefeitos e isso vale, no caso do MEC, para todos os diretores do hospital, toda a diretoria das faculdades de medicina, de enfermagem, todos os reitores, vice-reitores e diretores de campos das universidades, temos 100 universidades, temos mais de 700 campos no interior do Brasil, cada campo tem que trabalhar os municípios do seu entorno, então nós estamos colocando realmente tudo que nós temos para gerar essa consciência, essa atitude. O Brasil só ganha com isso, um Brasil mais limpo, um Brasil que cuida mais do meio ambiente, um Brasil mais bem informado e principalmente um Brasil com mais saúde que proteja nossas crianças, nossas graves, que é a coisa mais sagrada que a gente pode ter nesse país. Então, para a gente só finalizar, ministro, faça a sua convocação para os pais, alunos, professores, as escolas do Brasil inteiro para que participem dessa mobilização. É isso, acho que a escola é um espaço de consciência, é um espaço de informação, é um espaço de cidadania, é um espaço de atitudes e nós precisamos nos preparar para a vida. É uma grande experiência essa, é uma grande oportunidade. Acho que nós fizemos a maior aliança, esse pacto de combate ao Aedes aegypti, foi a maior aliança que já se fez na educação. Todas as entidades estudantis estão envolvidas, de docentes, todas as mantenedoras das universidades, quero aqui agradecer particulares e públicas, as confessionais católicas, evangélicas, todas as comunitárias, todas se envolveram, assinaram e se comprometeram com esse trabalho. Agora é arregaçar a manga, amanhã ser um marco histórico da educação em relação a essa questão, mas que não fique só amanhã, não. Toda semana, todo mundo gaste 15 minutos, que não é muito na sua casa, para fazer esse trabalho. E nós vamos conscientizar essas crianças para ficar buzinando na orelha do pai e da mãe, se encontrar uma água parada, puxar a orelha. Que as crianças têm um trabalho também de educar os pais, às vezes. E é isso que nós queremos, que elas façam isso e que os nossos jovens assumam essa responsabilidade. Porque são essas meninas que vão ter filho amanhã, são esses rapazes que vão ser pais também, e eles querem saúde, querem vida plena para os seus filhos. Então, juntos, nós derrotaremos esse mosquito. E precisamos estar juntos, porque é muito difícil essa tarefa e está predominantemente, está quase mais de 70% dos casos, dentro da casa de cada um. Então, amanhã, professores e professoras, servidores todos da educação, estudantes do Brasil, pais e mães, vamos trabalhar para mudar essa história e a educação e a saúde. Na origem, quando o Ministério da Educação foi criado, era a educação e saúde. depois nós nos separamos há mais de 70 anos atrás e agora estamos separados. Mas estamos juntos, temos que estar juntos e nessa questão específica é mais educação do que saúde, porque a saúde ainda não tem uma resposta. É só a única vacina que nós temos é essa consciência de exterminar, não pedir que esse mosquito nasça, principalmente dentro de casa. Obrigada, então, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigada por ter esclarecido todas as dúvidas, dado uma verdadeira lição de casa para quem está em casa com relação ao Aedes aegypti. Muito obrigada, ministro. Obrigada a você. Obrigada a você também que nos acompanhou no Bom Dia, Ministro. Você pode acompanhar o áudio desta entrevista no nosso site na internet em www.ebccervicos.com.br O vídeo também estará disponível logo mais no nosso YouTube youtube.com.br barra tvnbr Lembrando que este programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Música